E a novidade da semana chegou aqui em Balneário Camboriú, o espaço B-Wheel, 600 metros quadrados no sexto andar do hotel Cibara Flat Hotel aqui em Balneário Camboriú, bem no centro da cidade, gente, olha que lindo! Essa aqui é a área externa, vamos dar uma voltinha comigo? Quero apresentar para vocês um pouquinho desse investimento lindo, aqui vão ter eventos, vão ter algumas ações, que segundo a Bernadette, todo mundo vai amar. Aqui ficou o hotel, olha esse aqui, espaço lindo, né gente? Tudo muito lindo e hoje a festa é de inauguração, olha isso aqui, o espaço está incrível! E aqui, olha só, mais um cantinho maravilhoso, tudo para o seu relax e para o seu bem-estar, gente, não é incrível? Daqui a pouco eu vou mostrar a parte interna para vocês, ok?